Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo de uma fábrica de carretilha. Eu tô aqui no Mago Carretilhas, na Zona Leste de São Paulo. Vou deixar todos os contatos dele aqui na descrição, mano. Ele vende atacado, varejo. E hoje eu vou trazer pra vocês como que é a produção, mano. Como que eles fazem carretilha. Vou tentar trazer aqui de uma forma legal aí, bem explicativa pra vocês. Mano, pra você que só empina, hoje você vai descobrir como que é feita sua carretilha. Desde o início até chegar aí na sua mão, beleza? Eu tô aqui com o filé, mano. Beleza, filé. Certo? Tô com o Mago ali, que tá já na produção da carretilha. E eu vou mostrar aqui pra vocês, mano. O maquinário. Mago, esse aqui é o que, mano? Explica pra gente aí como que funciona aí. Esse torno aí é pra fabricar a carretilha de 17 até 24 polegadas. Olha o tamanho dele, galera. Pra vocês terem uma ideia, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês o aro de uma carretilha. Essa é de 24, né? Olha o tamanho, mano. Pra vocês terem noção. Vou até afastar a câmera aqui. Pra vocês terem ideia do tamanho que fica, mano. Certo? Então essa daqui ela faz entre 17, de 17 até 24 polegadas. Essa daqui já faz... De 16, de 8 a 16. De 8 a 16. Mostra pra gente uma de 8, pra gente ter uma ideia de como fica do lado de uma de 24 polegadas. Tá de 8. Ó, galera. Olha o tamanhquinho, mano. Vocês vão ver aqui na minha mão. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só pra vocês terem ideia, ó. Olha a minha mão perto do barato aqui. Olha o tamanho, mano. Cê é louco. Eu particularmente empinava com a dessa daqui, mano. Acho mais fácil empinar com ela pequena do que grande. A gente não tem muita prática de empinar com a grande, não. Tem alguma diferença, assim, de uma carretilha pra outra, além do tamanho ou não? Tem, tem. A velocidade da linha, né? Quanto maior for, mais rápido, né? A linha. E essa daqui, ela faz de qual polegada? Tira uma chetaria aqui, né? Faz uma chetada. Caramba, dá uma chetada. Inclusive, até nos começos, eu tive que ter problema com algumas que abriu por causa da cola e tal. Sim. Mas agora eu resolvi esse problema. Agora arrumei a cola boa. E como que funciona assim? Da onde que parte a produção da carretilha? Ela... A carretilha, ela parte daqui. A primeira etapa é fazer esse X no meio da madeira. Um X pra achar o centro dela, né? Pra achar o centro. Partiu do centro. Aí ela veio pra furadeira. Aí ela veio pra furadeira e são feitos todos esses furos, certo? Isso daqui varia, né? Do desenho de carretilha pra carretilha. Depende do tamanho. Ela não é obrigatório a ter um monte de furo, né? Isso é mais pro design dela, né? Viu? Até que é duas velocidades, né? Ah, sim. Pela onda do jeito é que... Ah, verdade. Aí, galera, curiosidade. Essa daqui... Pode crer, da hora. Aí vem. Depois que furou, aí ela vem pro torno. Aí ela já fica assim, ó. Aqui ela já tá com o cabo, né? Já tá prontinho. Qual que é o esquema aqui? É uma rolemã... É rolamento roletado. Ela é específica? Tá. Pra carretilha mesmo, ela... O rolamento é específico. Isso aí, no geral, não é, né? É rolamento de outra coisa, mas pra carretilha é o certo. E esse é o certo, o roletado. Essa daqui é uma de 16 polegadas. Aí, galera. 16 polegadas já perto da mão. Diferença. Fundo. Fundo dela. Fundo dela. Certo? Da hora. Aí, aqui nesse turno aqui, eu tô tirando agora o fundo da carretilha de 8 polegadas. Sim. É flexível. Vamos medir aqui. Tem que ser exato a medida, né? Sim. Certinho. Perfeito. É, galera. Não é tão simples assim quanto parece, né? E agora é só o acabamento. Agora é só o acabamento. Tem que ser exato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da hora aí a produção. Aqui é a machetaria. A madeira pronta aí. Tá prontinha pra tornear. Caramba. Aqui é a machetaria. Que da hora, hein? Aí, galera. Da hora, hein, mano? Daí a carretilha. É daqui que surge o... Pra fazer os... É igual a do Chile. É igual nesse esquema aqui, assim, de carretilha. Seria ela pronta. Seria ela pronta. Ó, galera. Que da hora essa carretilha, mano. Muito top, né? Não dá nem pra acreditar, né? Que dá ali da madeirinha. Acabamento, garnizado, tal. Nossa, muito louca. Tá aí. E aqui vocês não terceirizam nada. Aqui é do início ao fim. A produção é tudo aqui. Só compra a madeira. Aí, galera. Os pipa aí também que da hora. Tamanho do tacinho dos pipa. Mostra as folhas pra ele. Ó, que da hora, galera. É o tamanhinho do taco, mano. Comparação com o meu dedo. Tá tudo na prensa aí. Aí aqui tem recolado de um por um aqui. Tá tudo colado. Caramba. Só tá pronto. Demora em torno de quanto tempo, assim? Pra checagem? Doze horas. Fala cola, fala seis. Mas eu deixo um dia pro outro. Ah, sim. Legal. Essa tá pronta. Tá aqui abre. Caramba, que da hora. Deixa eu ver. É que de perto ainda tá legal. É que nem balão, velho. Ah, verdade. Ó o tacinhado. Ele descendo. Caramba, que da hora, hein? Na hora de torneio, ela muda de cor, né? Tudo se escuro. É vermelho, amarelo, roxo e branco. Caramba. Aí depois que inverniza, a cor ainda ressalta, né? Da hora. Galera, mais um pipo ali. Ó. Que da hora. Essa é de quantas polegadas? É doze. Doze polegadas. Ah, agora dá pra perceber o roxo aqui assim, né? Ali tem ali. Que bonito, hein? O escuro lá é roxo, tá vendo? Tá aqui que tá do lado do branco. Vou pôr aqui do lado assim. Aí, galera. Depois, ela fica nesse naipe aqui das cores. Olha essas cores aí. Que da hora. Ó que depois que inverniza, ó. Depois que inverniza, a cor salta, né? Quer pôr os papel também, pros caras verem? Pode ser. Pessoal, se liga agora as folhas, mano. Tudo vazado essas folhas, né? Tudo no taco. Que da hora, hein? Que da hora. Ó. Aí, Limp. Canal Foco no Relo, mano. Dá um liga nessa folha. Isso aí é louco. E aí? Só que, de vez em quando, eu faço. Depois eu vou te mostrar em menos. Que lindo, hein? Olha essa, mano. Isso aí é louco. Top, hein, galera? Isso aí do louco. É uma mais bonita que a outra. É uma mais bonita que a outra. Ih, que show. Ah, mano. Olha essa, mano. Olha o tamanho do quadradinho. Pessoal, se liga. Quadradinho de oito. Caramba. Essa aí é... Essa é show, hein? Da hora. Linda, de verdade, hein? Olha, isso daqui parece forma tipo um círculo, né? É, ela fica redonda. Que show. Dourado ali, que bonito. Essa aqui é uma taça. Caramba. Olha essa, pessoal. Nossa, assim, eu acho as mais da hora. Dá até dó de empinar um pipa. Fazer um pipa assim e empinar depois. Aí o da capa da revista. Aí, galera. A folha tirada da capa, mano. Aí tem que manjar, hein, pra fazer, hein? Criatividade aí. O difícil é achar no começo, tá? É, então, é isso que eu ia falar. O difícil é achar da onde você vai partir o corte, né? Olha aí, velho. Olha o tamanho da emenda, mano. Não dá pra ver. Parece um... Um fio de cabelo a emenda. Top demais. Isso é louco. Tamanho, galera. Comparação com o dedo. Isso é louco. Valeu, hein, mano. Obrigado. Aí, Lipe. Olha isso aqui, mano. Que eu ganhei. Top, hein, mano. Caramba, gostei mesmo. Obrigado. Aí, galera. Que show, mano. Isso é louco. Esquece em capa, dá até dó de empinar. Quanto mais longe fica melhor. Deixar ela aqui por enquanto já pega. Mas valeu, obrigado, hein. Aí, pessoal. Agora elas depois de pronta. Aqui ela ainda falta receber o verniz, né? Não, ela é crua, sim. Essas são as cruas mesmo. A verdade é que o verniz é porque... Elas estão... Demoram muito pra ser. Ah, sim, entendi. A produção não compensa. É, mas também nem compensa, né? E uma pergunta que eu ia fazer. Aquele esqueminha que tem tipo uns... Uns pininhos aqui de ferro. Proteção pra pintura, né? É mais nas que vai pintura, né? Essas assim não tem tanta importância, né? Essas assim não vai. E tem diferença tipo de uma carretilha normal pra uma carretilha de competição ou... Tudo a mesma coisa. Um cara que empina tipo num campeonato de pipa, ele vai empinar com uma carretilha do mesmo jeito. Ó essa galera girando, que da hora. O desenho fica muito louco, né? Quando eu paro, o bagulho fica da hora. Para ela aqui pra vocês verem. Ah, aqui ó, os pininhos que eu tava falando aqui. É, essa aí é mais... Da hora, hein? Proteja, vamos acabar em cima da pedra, galera. De qualquer jeito ela vai acabar dando um risco. Dois polerais. Da hora, hein, galera? Ó o tanto aqui, ó. E... Sobre encomenda. Vocês aceitam encomenda independente do tanto que for. Envia pra qualquer lugar do país. Qualquer lugar. Galera, eu vou deixar tudo na descrição aqui pra vocês. Que rede social que vocês costumam usar mais? Mais o Face, né? Mais o Face. É o Asca, né? Deixar tudo na descrição aqui, tá, pessoal? Pra vocês falarem com ele. Mais no Zap, né? Mais no Zap. Sim. Aqui dá hora, né? Coisa mais linda essas carretilhas, hein? Toda pintada. É o detalhe, não tem chumbo. Pode crer, é direto nela, né? Direto. Vamos outra lá, né? Elas são pintadas, tudo... Tava olhando ali, tudo no spray mesmo, né? Sim, no spray. Olha a arte que fica, galera. Com tela digital. Caramba, fica linda mesmo. E aquele esquema ali é daquela quadriculada, né? É, machetada. É machetada. Machetada. Essa daqui, o quê? Ela é nesse formato assim mesmo? Não, ela vai ficar redonda. Não, ela vai ficar redonda essa aqui. Porque uma vez eu vi um vídeo, o cara tinha uma carretilha, tipo... Ela parecia ser meio quadrada, assim. Ah, não é. Aquela lá é... Manivela. Ah, é manivela. É bem... É a que vocês fazem também, não? Não, não é. É só carretilha mesmo. Tem umas pontas, né? É. Tem uma linha. Tem um cara de pinar raio esse negócio aí. Tem um cara de pinar raio. Aí, galera. Então, hoje eu gravei aqui, mano, o Mago Carretilhas. Tá ali uma parte de carretilha. Agora ele vai falar pra vocês os contatos da loja. É, então. O Facebook é José Micheloni Carretilhas. E o Zap é 948-35-4874. Aceitamos encomendas de qualquer lugar do Brasil. Galera, lembrando aqui que é São Paulo, né? O DDD é 011. Mas vai estar tudo aqui na descrição pra vocês, mano. Loja muito top. Hoje vocês conheceram aí como que é que faz uma carretilha, mano. Praticamente do início ao fim, mano. Certo? Aí, rapaziada. Ganhei uma carretilha do Corinthians, mano. Valeu mesmo aí, mano. Quero agradecer todo mundo aqui do Mago Carretilhas. Fiquei bem feliz aí, mano. De fazer esse vídeo e de trazer pra vocês. Eu também tinha bastante curiosidade, mano. De como fazer uma carretilha. Eu acho que muita gente aí tinha também. Eu não imaginava que era algo tão complexo assim, mano. Eu achava que era até mais fácil. Hoje aí, mano, já dou até mais valor saber como que faz. Porque demora, galera. Não é algo que é feito da noite pro dia. Só de preparar algumas madeiras assim, pessoal. Essa é a machetada, né? Só pra preparar essa daqui já demora 12 horas, mano. Então, o barato é um trânsito. Só pra preparar madeira, né? Fora o resto ainda. Então é isso, galera. Lembrando, mano. Todos os links aqui na descrição. Vai ter pra direcionar direto pro Face deles. Tenha também o telefone. Aceita todo tipo de encomenda. Entra lá em contato pelo WhatsApp com o Mago ou o Filé. É só chamar os caras lá, mano. Grande abraço a todos aí. Fiquei felizão com o presente. Valeu aí, Mago. Valeu, Filé. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!